Nigéria, Moamadu Boari faz história, tornando-se na primeira pessoa que nos passos de seis anos ganha eleições presidenciais para partido da oposição. Uganda, destacado acusador público, Johan Kagesi mostra tiro supostamente em trabalho encomendado. Líbia, após meses de recontos entre combatentes islâmicos e o exército, responsáveis líbios avaliam a destruição da cidade de Benghazi. Nigéria, a caminhão cisterna explode na cidade de Port Arkur. A Serra Lioa, o país encerra as fronteiras três dias por forma a determinar o mais rapidamente possível a epidemia do ébola.